14º Salário dos Aposentados e Pensionistas na Folha de Pagamento No vídeo de hoje eu vou explicar essa notícia para vocês que está circulando em muitos jornais, em muitos veículos de comunicação e eu vou esclarecer todas as suas dúvidas sobre quando vai sair esse pagamento do 14º salário e sobre esse valor que realmente está sendo liberado pelos bancos de 14º salário de forma antecipada. Pausadamente eu vou explicar aqui os tópicos principais que você precisa entender sobre esse tema, pois muitas pessoas estão com dúvidas sobre o pagamento desse 14º salário, sobre essa liberação antecipada feita pelos bancos e com certeza nesse momento tão difícil de pandemia, você está precisando de dinheiro e receber esse 14º salário nesse momento tão difícil é algo que todos estão esperando, não é mesmo? Então acompanhe essa explicação que eu tenho certeza que vai valer muito a pena e você vai entender todos os detalhes sobre esse pagamento do 14º salário antecipado na sua folha de pagamento que foi anunciado pelos bancos. Vamos às explicações então, mas claro, antes de mais nada, eu não posso deixar de mandar um abraço super especial a todos os inscritos aqui do canal, as pessoas que diariamente vêm aqui assistindo os vídeos, vêm compartilhando e levando as informações cada vez mais longe. Por isso, se você que está assistindo esse vídeo aqui no canal é inscrito, com certeza deixe o seu like e o meu muito obrigado vai para você por todos os dias estar aqui participando, interagindo, deixando seu comentário. Se você quer sempre receber boas informações sobre o INSS, esse é o canal certo para você. Seja muito bem-vindo e faça parte de uma das maiores comunidades de aposentados e pensionistas do Brasil que vem diariamente informando mais pessoas e ajudando a todos a ter melhores condições financeiras. Se inscreve aqui embaixo você também, pois tenho certeza que a sua participação é muito importante. Mas agora vamos ao que interessa. O vídeo de hoje é para falar sobre as últimas notícias do INSS e sobre esse pagamento do 14º salário liberado de forma antecipada na folha de pagamento. Esse anúncio foi feito em muitos jornais e em muitos veículos de comunicação e eu, claro, vim aqui explicar para você essa verdadeira notícia para saber efetivamente quando esse valor vai cair na sua conta e qual é a verdade por trás dessa notícia. Vamos então às informações. O pagamento então que está sendo liberado pelo INSS pode deixar você e sua família muito contente, pois foi anunciado no dia de ontem e muitas pessoas já estão preocupadas querendo saber como vai receber e como vai funcionar esses pagamentos, pois foi anunciado um valor de R$ 800 milhões que será distribuído para aposentados do INSS. Esses valores são referentes aos chamados atrasados. Esses atrasados é quando você entra na justiça com uma ação judicial contra o INSS e solicita reaver alguns valores. Esses valores que você solicita para reaver é questão de pagamento que foi feito indevidamente, questão de salário que está inferior ao que deveria ser e também muitas pessoas por muito tempo não sabiam dos seus direitos e recebiam valores muito inferiores ao que deveria ser. Assim, ingressaram com uma ação contra o INSS, venceram e agora cerca de R$ 800 mil serão liberados. Essas ações serão liberadas através do TRF da sua região, que é o Tribunal Regional Federal, e para fazer essa consulta é muito simples, basta você entrar em contato com o seu advogado especialista e que entrou com essa ação judicial contra o INSS, que ele automaticamente vai entrar lá no sistema e conferir como está o seu processo e se você será beneficiado com esses mais de R$ 800 milhões que foram liberados. É muita grana, não é mesmo, pessoal? Certamente você e sua família ficará muito interessada em sacar esses valores e para saber se tem direito é muito simples. Você também pode acessar o blog da João Financeira, onde eu vou botar o link aí no comentário e aqui na descrição, onde lá vai ter todas as últimas notícias para você fazer essa consulta automática e saber se você tem direito a receber esses valores. Pois, como eu disse, é em torno de R$ 800 milhões que serão distribuídos dentre milhares de aposentados e pensionistas de todo o país. Vamos então às demais informações e para sacar esses atrasados é muito simples. Entra, faz a consulta, respondendo aqui o comentário da nossa amiga Claudineia, que pediu se é difícil. Não é difícil, você precisa clicar nesse link que está aqui na descrição para você consultar e ver se você tem direito a receber esses valores. Vamos agora então ao que interessa. Pagamento do 14º salário. Quais são as últimas notícias? E o que é esse pagamento que está sendo liberado e anunciado em muitos veículos de comunicação? Pois bem, para você que não sabe, o 14º salário é um projeto de lei criado para ajudar o aposentado e pensionista, nesse momento tão difícil que foi a pandemia, a ter uma renda extra por meio do governo federal. Ou seja, receber um abono extra partindo do governo. Pois o governo já ajudou pessoas que receberam auxílio emergencial, já ajudou pessoas que receberam milhares de outros benefícios e agora então o governo pode também ajudar o aposentado e pensionista com esse 14º. Como esse projeto de lei começou a ter grande proporção a nível nacional e ser aprovado em duas comissões da Câmara dos Deputados, muitos bancos e financeiras viram um ótimo momento para fazer a chamada antecipação do 14º salário, que nada mais é do que um empréstimo feito diretamente na sua conta e o desconto é feito automaticamente no pagamento que você recebe do NSS. Ou seja, muitas pessoas estão pegando uma antecipação de 14º ou o banco vai lá, libera o valor de 14º para você e posteriormente você paga por mês esse valor antecipado. Os bancos não contam isso, ou as grandes financeiras. Eles apenas enviam links no seu WhatsApp, links de SMS e falam que você tem o valor de 14º salário liberado na sua folha de pagamento e para você sacar é muito simples, é só acessar o link, fazer o cadastro que você vai receber. E realmente, em algumas instituições você recebe, pois é uma espécie de um empréstimo que você faz, porém o nosso canal aqui do NSS Notícias Oficial não indica você a fazer isso, pois as taxas de juros são muito altas, realmente são abusivas e você e sua família pode ser prejudicado. Por isso, não faça essa antecipação de 14º salário e também cuide para evitar cair em golpes. Não existe cadastro de 14º nem nada do tipo, pois muitos golpistas estão roubando dados de aposentados e pensionistas, encaminhando empréstimos sem o consentimento dessas pessoas e causando grande transtorno na vida de milhares de beneficiários do NSS. Compartilhe essa informação para mais pessoas ficarem atentas, pois o pagamento do 14º está, sim, previsto para o mês de março. Porém, como o projeto não andou na Câmara dos Deputados, nós temos que aguardar quais serão os próximos trâmites desse projeto para, enfim, nós termos essa aprovação. Atualmente, o projeto não está aprovado e esse pagamento não está garantido. Por isso, não faça antecipação e nenhum empréstimo envolvendo esse benefício. Eu agradeço a atenção e carinho de todos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço no seu coração. E aí Tchau, tchau.